Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava tão na minha, eu tenho dom de ir Além vou é correr O que tiver pra ver eu quero ter Bem mais que eu tinha E sem você eu vejo tudo tão mais claro Mais sabor, tem mais céu Perigo, eu quero um horizonte Cada coisa num instante de ilusão Voltei pra mim, cê sabe o que é bom Onda do mar Só quero te ver assim Se for pra ser melhor Nem quero, voltei pra mim Cê sabe o que é bom Onda do mar Só quero te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim, nem quero Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava tão na minha, eu tenho dom de ir Além vou é correr O que tiver pra ver O que tiver pra ver eu quero ter Bem mais que eu tinha E sem você, sem você Eu vejo tudo tão mais claro Mais sabor, tem mais céu Perigo, eu quero um horizonte Cada coisa num instante de ilusão Voltei pra mim, cê sabe o que é bom Onda do mar Só quero te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim, nem quero, voltei pra ser ruim Voltei pra mim, cê sabe o que é bom Onda do mar Só quero te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim, nem quero, nem quero Amor, eu te deixei 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 Amor, eu te deixei